O meu primeiro emprego foi como secretária. A minha comunicação era bastante assertiva, até demais. Portanto, eu tinha sempre opinião. Eu tentava sempre provar o meu ponto. Ou seja, eu tinha esta opinião e queria mostrar às pessoas porque é que eu tinha aquela opinião e porque é que a forma que eu estava a dizer era a melhor de todas. Portanto, não era uma coisa muito boa. Umas vezes era, outras vezes não era. Portanto, era muito opinativa. Usava muito a palavra para explicar e queria perceber tudo o que estava a fazer e queria que as pessoas explicassem tudo porque é que me estavam a mandar tudo. Não foi uma experiência muito fácil. Porque as pessoas devem ter paciência, devem estar a explicar as coisas, porque não acham que uma pessoa muito extrovertida está com outra intenção qualquer, devem ficar com o lugar ou o que for. Estou a falar dos colegas. E essa minha experiência como secretária teve ali o Gonçalo Silva. Dependia muito da pessoa com o que eu falava. Eu naquela altura não fazia muita distrinção. Era com quem é que eu estava a falar. Ou seja, hierarquicamente falando, eu tinha um discurso muito semelhante a um colega que tinha com o chefe ou o superchefe. E aquilo não era uma coisa boa. Porque as pessoas sentiam-se postas em causa. Umas podiam-se sentir acompanhadas, mas o mesmo tom com outras sentiam-se postas em causa. Portanto, o que é que eu fazia? Não tinha em atenção o meu destinatário. Era muito óbvio, obviamente. Tinha achado que eu tinha razão. Então, se eu tinha razão, isso era motivo para eu estar ali a bater o pé. e era temosa e era indiferente para o que é que eu tivesse a falar. Se eu falava bem, falava. Se eu falava por estudeiros, sim. Se eu conseguia dizer tudo aquilo que eu pensava, com toda a facilidade, sobre as pessoas que eu queria ouvir. Nem todas, nem todas.